Meus irmãos e irmãs, eu quero falar de algo que me trouxe muita alegria, que simboliza uma conquista muito especial, que só foi possível graças a você que está comigo. Essa conquista tem um significado muito, mas muito, muito grande para mim, para minha família e para todos aqueles que estão me acompanhando. Ontem eu fui surpreendido com uma encomenda que chegou aqui na minha pequena e pacata cidade de Santo Antônio da Platina, norte do Paraná, uma encomenda que veio dos Estados Unidos, da sede do YouTube da Google. Chegou. A encomenda foi essa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha aí. Chegou para mim ontem essa caixa. Essa caixa que veio dos Estados Unidos, da sede do YouTube. Olha aí. E eu quero mostrar para você o que tem nessa caixa. Vamos ver o que tem nessa caixa. Deixa eu ver. Olha aí. Aqui É uma carta Deixa eu focar aqui Uma carta que vem assinada pela Susan Que é a CEO Do YouTube E atrás dessa carta A nossa placa Jesus me defenda Pela Pela Pelo alcance De mais de um milhão De inscritos Mais de um milhão de inscritos Deixa eu pegar agora essa placa Olha aí Aí Eu quero agradecer você, meu irmão Você, minha irmã Que Que me ajudou Na conquista Dessa placa Quero agradecer você Que Me ajudou Não apenas compartilhando Mas Orando Pedindo a Deus Para que o nosso canal crescesse Para que o nosso canal aparecesse Para que pessoas pudessem chegar até nós Então Eu agradeço muito A cada um de vocês Tá bom? Agradeço aos meus parceiros As pessoas que me Me ajudaram E são muitas pessoas E eu não quero pecar Esquecendo o nome de qualquer uma delas Tá? Então Eu quero Apenas agradecer De forma coletiva A todos os irmãos E irmãs Que me ajudaram Nessa caminhada Que me ajudaram A chegar Nessa marca Cada irmão Cada irmã Que me ajudou Compartilhando Me ajudou Enfim Espalhando Né? Os nossos vídeos E Quero dizer pra vocês Que é uma conquista Que me enche de orgulho De satisfação De alegria Por quê? Porque Se tem uma coisa No mundo Que não pode ser De certa forma Comprada Né? É Esse alcance Né? Porque Depende de Cada pessoa Né? Cada canal Procurar Os seus espectadores Os seus inscritos E crescendo Começando Do um Até um milhão Né? Então Muito obrigado Muito obrigado A cada um de vocês Tá? Eu estarei Cada vez mais Agradecido a Deus Orando Pela vida De cada um de vocês Quero pedir Que Deus Abençoe Você Meu irmão Você Minha irmã Que Deus Te retribua Que Deus Te recompense Que Deus Faça milagres Na sua vida E agora A responsabilidade Aumenta Né? Porque essa marca É muito significativa Mais de um milhão De pessoas Nos acompanhando Né? Recebendo Diariamente A palavra De Deus Eu quero Pedir Que Deus Esteja Cada vez mais Sendo Glorificado Nas nossas vidas Aqui Tá bom? Quero deixar O meu abraço A cada um de vocês Tá? A cada pessoa Que me acompanha Desde os primeiros Até os que estão Acompanhando Há tão pouco tempo Mas estão acompanhando Todos vocês Tem muita importância Pra mim Quero dizer Que eu tenho orado Por vocês E pedido a Deus Por cada um de vocês Tá bom? E vou continuar Fazendo isso Enquanto o Senhor Nos conceder O fôlego da vida E peço Que hoje mesmo Deus possa Fazer Milagres Na sua vida Quero profetizar Um dia De bênçãos Um dia De alegria Um dia De realizações Quero profetizar O milagre De Deus Sendo Alcançado Por você Meu irmão Minha irmã Que a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre com você Muito obrigado Pelos cumprimentos Estou vendo aqui Olha Muitos e muitos comentários Cumprimentando Obrigado Depois eu vou estar lendo Esses comentários Com mais calma Com tranquilidade Tá bom? Pode ir comentando aí Pode ir dando O seu gostei também Aperta no gostei aí Não esqueçam Tá? Aperta no gostei Isso é muito importante E que o Senhor Te dê a paz Te dê alegria E esteja sempre Na sua vida Muito obrigado Muito obrigado Por cada um de vocês Que o Senhor Abençoe a todos Fiquem com Deus Eu tô indo Com ele Também Eu tô indo